Livro Sinal Verde, Psicografia Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Capítulo 18 – Em torno da profissão A sua profissão é privilégio e aprendizado. Se você puser amor naquilo que faz para fazer os outros felizes, a sua profissão, em qualquer parte, será sempre um rio de bênçãos. O seu cliente, em qualquer situação, é semelhante à árvore que produz, em seu favor, respondendo sempre na pauta do tratamento que recebe. Toda tarefa corretamente exercida é degrau de promoção. Em tudo aquilo que você faça, na atividade que o Senhor lhe haja concedido, você está colocando o seu retrato espiritual. Se você busca melhorar-se, melhorando o seu trabalho, guarde a certeza de que o trabalho lhe dará vida melhor. O essencial em seu êxito não é tanto aquilo que você distribui, e sim a maneira pela qual você se decide a servir. Ninguém procura ninguém para adquirir condenação ou azedume. Sempre que alguém se queixe de alguém, está criando empeços na própria estrada para o sucesso. Toda pessoa que serve além do dever, encontrou o caminho para a verdadeira felicidade. 知道 da família que faz konnte. Eu gostei. Legenda Adriana Zanotto